Bom gente, vamos continuar o programa. Vou levá-los ao Teatro Guarani, onde aconteceu uma belíssima homenagem a Luiz Alca de Santana. A pianista Marlene Akel se apresentou, ela teve a ideia, propôs para a diretoria da causa e fez esse evento em benefício da causa, que também teve o Luiz Alca de Santana como um dos fundadores. Foi uma noite muito bonita, nós vamos ver agora. J.B., hoje o Teatro Guarani foi o palco de um grande concerto de piano que encantou a todos, promovido pela Marlene Akel. Foi um concerto muito lindo, Marlene. A Marlene é uma grande pianista e foi também um tributo ao grande Luiz Alca de Santana, muito saudoso, que a gente sente muita falta, um grande amigo. Isso, exatamente. Luiz Alca era um grande amigo e tenho certeza absoluta que hoje ele deve estar aqui, deve ter assistido esse concerto. E ele sempre dizia, Marlene, um dia você vai tocar para a causa e sempre que você abrir os seus concertos, abra sempre com a valsa do Clube 15, que é aquela primeira valsa. E eu estou muito feliz em poder fazer aí dessa homenagem. E a música, né? Não tem nada melhor do que a música para homenagear alguém, não é isso, Marlene? Eu acho que música, como está no programa, a música é capaz de reproduzir a dor que martiriza o coração. Eu sou liso que nebre a alma, porque música, eu acho que é tudo na vida, né? Música é a manifestação mais divina do espírito humano. E como já dizia o nosso saudoso Astur da Távola, que música é vida interior. E quem tem vida interior, jamais padecerá de solidão. É isso? E com a música a gente consegue trazer para mais perto da gente também, né? Todo mundo que a gente gosta, acho que a gente consegue viver novamente grandes momentos. Eu percebi que a Marlene ficou bastante emocionada quando a gente falou do Luiz durante o palco. Isso, ele sempre apreciava, até por telefone, eu tocava para ele essa valsa do Clube 15, que era a paixão da vida dele. Ele dançava com a mamãe dele essa valsa, né? E foi isso. E foi uma noite agradável, espero que eu tenha agradado, né? A todos. E aqui estamos e sempre que tiver oportunidade para homenageá-lo, estarei, os meus dedos estarão sempre à disposição. Os meus dedinhos, meu coração e minha alma. Música Eu estou aqui com o vice-presidente Luiz Carlos Fantom. E com a Zuleika Elisa Pereira, que é a presidente da causa. Gente, como é agora, né? Tem que continuar o trabalho do Luiz, né? Porque vocês formavam uma equipe muito forte, muito unida. Nesses dois grandes eventos, tanto no Baile da Causa, quanto agora a Causa Wine. E agora tem que continuar esse trabalho. E ele com certeza está mandando muita força para vocês, muita energia. Então, nós vamos, o jantar, vai haver o jantar, dia 19 de agosto. A diretoria é muito unida. Ele deixou, ele começou a obra e deixou a diretoria escolhida por ele. Todo mundo muito amigo, todo mundo ajudando bastante. O jantar vai sair do jeitinho que ele fazia. Vai ser no Mendes, dia 19 de agosto, com o vice-presidente França. E nos mesmos modos de sempre. Vamos tentar. O Luiz faz muita falta, realmente. Porque ele era a alma, o coração. E ele ia tocando e nós íamos ajeitando. Mas agora ele está ajudando de algum outro lugar. E nós estamos aqui tentando fazer o melhor. As ex-alunas são ótimas, participam bastante, estão sempre perguntando. A diretoria também está sempre trabalhando. Porque existem as famílias que também precisam. E precisamos continuar a obra, não é, Fantão? Exatamente. Então, no dia 19 de agosto, a gente vai fazer o jantar com uma boa causa, em homenagem ao Luiz. E esperamos que todos que compareceram, sempre compareceram, estejam lá. Que vai ser, assim, uma homenagem, vai ser um jantar muito gostoso. Especial. Especial para nós e para todos que lá vão estar. E lembrando que a gente continua o trabalho, com dedicação, com muita força. Que nem lembrou bem a Azuleca, o Luiz, ele deixou uma equipe boa, uma equipe escolhida por ele, com força, com vontade. Então, a gente continua do mesmo jeito. Muita falta faz o Luiz, a gente sempre fala, né? Mas sabemos que ele está junto com a gente, né? Então, isso dá muita força para nós. Está lá o Wagner Bertier, os diretores, as diretoras, são os mesmos. Então, estamos todo mundo junto. E muito obrigado a vocês por estar sempre com a gente lá, o João Bernardo, tá? Sim, e os convites, né? Só lembrando que do jantar por uma boa causa, sempre esgotam muito rápido. Isso é muito legal, é muito bacana que as pessoas, a cidade se envolve como um todo nessa causa. É, todo mundo esperando, né? Para esse acontecimento. Então, os convites já devem estar prontos agora, em breve. E já começamos a entregar a todos que queiram ir. E também lembrando que no dia 18, agora, de maio, né? Vai ter a Caos Wine, que vai ser a semana, sim, a semana agora próxima. E também estão todos convidados, vocês e todos que gostam de apreciar um vinho. Agradecemos ao Gugu, a Cristina e o Marcelo Laticínios, sempre com a gente aí, todo ano. É outono, é gostoso. E com certeza vai estar todo mundo lá. E com certeza vai estar todo mundo lá. Dois grandes eventos marcam a cidade de Santos e estão no calendário já todo ano, que é o Jantar por uma Boa Causa e a Caos Wine. Mas esse ano a gente teve um diferencial, que foi esse recital lindo que a gente pôde acompanhar, da Marlene Akel. E eu estou aqui com a Teresina, que é a diretora científico e cultural da Causa, e a Silvânia, que é a tesoureira também da Causa, né? Como que foi planejar agora esse evento tão bonito e um evento cultural, não é, Teresina? A gente já estava pensando em fazer uma homenagem ao Luiz, e a Marlene é uma pessoa, assim, que é bastante acessível, uma pessoa maravilhosa, que esteve sempre junto com a gente. Então, foi uma coisa, assim, que foi acontecendo devagarzinho, e culminou hoje nesse evento gostoso, ouvindo ela tocar essas músicas lindas, né? Então, foi, pra nós foi muito bom, porque é uma forma da gente agradecer tudo aquilo que o Luiz fez pela Causa durante esses 26 anos, de toda a ajuda que a gente tem dado, a divulgação de toda a parte científica, a parte cultural. Então, pra nós é muito gratificante viver esse momento e sentir, assim, que toda a população está respondendo, compareceu e veio aqui nessa homenagem. Foi muito, muito, muito bom, muito bom. Hoje a gente pôde contar com o Teatro Guarani lotado, né? Muita gente que era amiga do Luiz também, que também tem um grande contato com a Causa, né? Com a instituição, sabe do trabalho sério que vocês realizam. E esse trabalho é um trabalho muito minucioso, não é, também, Silvânia? Vocês têm, além das cestas básicas, vocês prestam ajuda com uma série de itens, e que tudo precisa, essas famílias precisam de muita coisa, não é verdade? Causa e o Crádio Zunic, que faz essa triagem desse pessoal, que recebe essa cesta básica há um mês, e só recebe a receta básica há um mês, as famílias que tem um, que faz a manutenção da medicação, do tratamento dos que são portadores, né? E temos as festas ao ano, as festinhas de Natal, a festa pra eles de Ano Novo, de Natal e da Páscoa, e temos também a parte da semana da criança, e temos toda a medicação, dos efeitos colaterais que tem essa medicação, nós fazemos o apoio, damos toda essa medicação, de outras coisas mais que esses assistidos precisam. A gente recebe muita carta de agradecimento, e é emocionante ver como as pessoas precisam, e a gente pode contribuir pra ajudar o próximo, isso é muito importante. Tem também assistência, nós damos assistência a você casa, que é a casa que estão com os pacientes com problemas seríssimos, então nós damos toda assistência pra esse pessoal que estão nessa fase mais difícil, na parte de medicação, na parte até de mantimento, de tudo que eles precisam lá, de higiene pessoal e tudo. Para prestar auxílio a mais de 250 famílias, a causa consegue graças a grandes eventos que são promovidos durante o ano. E Margarete, está vindo um grande evento também, que é a causa Wine, que é um marco já no calendário da cidade. A causa, nós temos dois eventos, esse ano, excepcionalmente, teve esse outro evento, mas sempre são dois eventos, um no primeiro semestre, que é a causa Wine, e um no segundo semestre, que é o jantar da causa. Então nós vamos ter agora, dia 18, a causa Wine, que isso é um presente que a gente recebe do Gugu e da Cristina, porque eles que organizam tudo, fazem tudo, a gente só tem a preocupação de ajudá-los a vender convite, e a renda total é revertida pra gente. E normalmente todos os ingressos esgotam muito rápido, mas a gente queria destacar que ainda existem alguns ingressos, então o pessoal deve conferir mesmo, todo mundo pode ter essa oportunidade de conferir esse grande evento, e também ajudar por uma grande causa. É um evento super bacana, porque tem vários expositores, o Marcelo, Laticínios também, faz parte do evento, junto com o Gugu, então é um evento que vale a pena. E ainda nós temos convites à venda, que podem ser pegos com o Gugu, com a Cristina, na Pico, lá na causa, e com toda a diretoria. Estamos esperando todo mundo lá, pra gente é muito importante, porque a gente precisa dessa renda pra poder atender 250 famílias, pra gente poder continuar nosso atendimento, porque realmente esse ano é o nosso primeiro ano sem o Luiz, então pra gente é difícil, fora a saudade, tudo isso. Com certeza, mas vocês são um grupo muito forte, né? O Luiz, ele sempre passava essa força, vocês também passam essa força, e esse intuito de ajudar, né? Que é muito importante, vocês acabam passando pra todo mundo. Na Causa Wine é um evento incrível, a gente sempre tá por perto, consegue cobrir. E eu acho que essa vontade de ajudar, é impossível você não conseguir contagiar outras pessoas, você conseguir trazer outras pessoas pra algo tão do bem. É, e é super importante, a gente quer continuar o trabalho do Luiz, porque foi um trabalho que ele sempre se dedicou, que ele se doou muito, e a gente acho que tem, assim, obrigação de continuar, e é o que a gente tá tentando fazer. E já estão continuando. Margarete, parabéns pelo trabalho de todas vocês, é uma causa muito importante, eu acho que todo mundo, o mundo precisa de iniciativas mais como essa. Obrigada, obrigada, que vocês estão sempre dando uma força pra gente, e pra gente é super importante. e a gente é muito importante. E aí Amém. Amém.